Primeiramente, é preciso entender o que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Em resumo, ele é uma reserva financeira do trabalhador, depositada mensalmente pelo empregador, que só pode ser utilizado em situações específicas, como na demissão sem justa causa ou aposentadoria, por exemplo. Assim como o trabalhador não pode sacar estes valores, ele tem que receber um rendimento para compensar a inflação. Então, atualmente, os valores em conta no FGTS são remunerados por duas taxas. Os juros de 3% ao ano, prevista em lei, e a correção monetária, que desde a edição da Lei Federal 8.177, de 91, é a taxa referencial, a chamada TR. Os juros de 3% ao ano, que é maior que a atual Selic, não entram em debate. O que se discute é a TR, que há muito tempo não supera nenhum índice de inflação. Desta forma, como a TR não acompanhou a inflação, os trabalhadores sofreram perdas nessas correções anualmente, o que é o objetivo da discussão atual. A nossa equipe de jornalismo conversou com a advogada Sueli Sabino, que explicou um pouco mais sobre esta diferença e quem tem direito a recebê-la. Atualmente, o FGTS é corrigido pela TR, que é o Índice de Correção Monetária. Porém, a TR não acompanha a inflação. Então, o que busca-se? Busca-se que o índice seja transferido para o INPCA, que é um índice que acompanha melhor a inflação. Quem trabalhou formalmente com carteira assinada do período de 1999 até 2013, teve o FGTS corrigido pela TR. E esse índice não acompanhou a inflação. Ou seja, os trabalhadores tiveram bastante perda. Por isso que busca-se que esse índice seja declarado inconstitucional, né, para corrigir o FGTS. Quem tem direito são essas pessoas, né, que trabalharam de 1999 até 2013, com carteira assinada. Independente, né, se hoje essas pessoas estão formalmente trabalhando, ou que essas pessoas já tenham sacado o seu fundo de garantia, ou já tenham utilizado para compra de imóveis, né, ou já estejam aposentados. Não importa isso. Importa que a pessoa tenha, né, trabalhado, tenha vínculo empregatício do ano de 1999 a 2013. O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade estava previsto para acontecer no dia 13 de maio, mas foi tirado da pauta e ainda não há nova data para que o STF julgue se a TR é ou não inadequada. Esta é a terceira vez que o STF adia o julgamento. Em 2020, os ministros declararam o índice como inadequado, mas a decisão final foi adiada na época. O índice, além de servir como atualização do FGTS, é uma taxa de juros de referência também para a correção de empréstimos e poupança. A advogada Sueli Sabino disse que quem ainda tem interesse em solicitar a revisão pode entrar com a ação. Para ela, a ação tem grande chance de sucesso, mas acredita que é provável que o STF possa modular os efeitos da decisão, conforme explicou. O que acontece? Para nós, né, tributaristas, já estavam mais ou menos que a gente já estava pressentindo que isso iria acontecer, né? Por quê? Nós estamos no meio de uma pandemia, onde está sendo disponibilizado auxílio para várias pessoas. Ou seja, ter que pagar agora esse ressarcimento vai dar um desfoque maior ainda no país. Então, isso que nos sugere que até, se deu o nosso alerta aí, essa ação, ela tem uma grande chance dela ser deferida, né? De ser concedida essa correção, né? Justamente por esse motivo, foi retirada até mesmo da pausa. Não é a primeira vez que ela é retirada. Já teve umas outras datas para julgamento, ela também acabou sendo retirada. Agora, aconteceu essa suspensão, mas não é motivo para as pessoas deixarem de entrar com essa ação. Até mesmo porque corre-se o risco de, a partir do julgamento, essa decisão ser modulada. Ou seja, valerá somente daqui para frente. Então, quem não tiver entrado com essa ação não terá direito ao ressarcimento. A advogada deu algumas orientações sobre os documentos necessários e ressaltou que a cobrança destas diferenças é um direito de quem trabalhou neste período de 1999 a 2013. Quem trabalhou durante esse período, de 1999 a 2013, independente do valor de salário, tem direito. Basta baixar o aplicativo da Caixa, né? Busca-se o extrato analítico, juntamente com a carteira de trabalho, documentos pessoais, procura um advogado de sua confiança e entra com essa ação o quanto antes. A gente sempre parte do princípio que o cidadão, ele busca-se tanto os seus direitos, então agora é o momento de buscar o seu direito, independente do valor. Se eu, você trabalhou, você tem esse direito, né? Então, buscar independente disso. Claro, deixar de lado um pouco, né? Aquela ilusão de algumas publicações que falam que o trabalhador tem direito a uma bolada, né? Que não é exatamente assim. Vai depender muito do valor que a pessoa recebia, né? Que a gente sabe que o FGTS é 8% sobre o valor do salário bruto do empregado. Então, assim, vai depender de todos esses fatores. Porém, busca-se o que é seu de direito, independente do valor.